Legendas por TIAGO ANDERSON 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 She is your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember? So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side. Eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Does this place get to you at all? Oh, it gets to me all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! I know you were on her side. How do you think? There's something wrong with you, too. Okay, so guys. This was Vincent. He's a very mysterious character. He's one of the most mysterious characters. He's going to reveal a little more about it? He's going to be on the end of the game. vai sim. Só que basicamente, galera, é isso, porque ele é muito fechado, né? Tem um livro de química aqui. Quando você diluir uma solução aquosa de peróxido, de hidrogênio, de óxido, de manganês, gás oxigênio será produzido. Embora não seja o combustível, pode ser usado como comburente. E o grande... Que merda, tá ligado? Isso não me ajudou absolutamente nada. Mas se me engano, a gente vai fazer uma solução, mas lá pra frente, no caso, onde a gente vai... Queimam o Quadro? Eu não lembro exatamente agora. Não sei. Bom, olha, vamos revistar os outros andares, então. Eu não lembro exatamente pra onde a gente tem que ir agora. Provavelmente pra outros andares, né? Pra gente prosseguir pelo outro lado do elevador. Eu vou lá no elevador, então. Eu não lembro exatamente pra que andar que a gente tem que ir. Mas... Vamos testar andar por andar, né, cara? Se eu encontrar alguma coisa assim, que vai me vir na memória, que é pra fazer alguma coisa relacionada àquilo, aí eu faço. Não tem como a gente sair daqui, tá? Porque tem uma espécie de criatura, assim, por dizer... Cara, não sei por que alguma coisa me lembra terceiro andar. Tá. Segundo? Quarto? Quarto. Quarto andar. Segundo e terceiro andar não dá certo, mas quarta andar dá certo. Vamos pro quarto andar. Vamos ver o que tem lá no quarto andar. Let's go. Ok. Começou bem intenso. Ai! Meu Deus, Heber! Caraca! Deixa eu ver aqui. Ah, fiz aí. As duas pautas estão truncadas, tá ligado? Deixa eu peraí. A gente tem que ir pra outro andar, galera. Não é pro quarto andar, então vamos ver se chegou outro andar. Não tem como ir pro segundo, não tem como ir pro terceiro. Então vamos tentar ir pro quinto. Quinto andar. Mais um, dá bem calmo. Ah, mais um buraco. Eu não lembro exatamente. Tinha uma cozinha que a gente ia pegar um fósforo, se eu bem me lembro. Tinha... A gente tem que pegar três soluções pra ir num quadro. Aí o quadro vai liberar uma passagem. Porque eu tinha comentado com vocês sobre esse quadro no episódio anterior, tá ligado? Que, se eu não me engano, também aparece. Eu não lembro se era no Silent Hill 1 ou 2. É um quadro que... Ele não é específico desse jogo aqui, no caso, né? Que eu tô... Isso que eu tô tentando dizer, afinal, acho que não sei. Deixa eu ver aqui. Munição. Cara, o Silent Hill dá munição pra caçamba, tá ligado? Caixa de fósforos. Tá, então a gente precisa de mais duas outras... Eu não lembro o que a gente precisa. Se eu não me engano, era um... Era um estômago de porco. Era um fígado de porco. Era um trem assim que a gente precisava. Cara, olha esse bicho no chão. É muito sinistro, na moral. Tem nada aqui, não? Ah, meu Deus, bicho estranho. Sai daqui. Ai, bicho perturbador. O boquê não é fácil de desviar, tá ligado? Acho que nem o outro caminho... Ali, galera, tem uma... Nossa, véi! Que merda! Levanta! Levanta, Hader! Tem uma cadeira de rodas ali. Ai, tem como a gente passar por aqui? Não, tem como passar por aqui. Aqui tem. Ok, tem que ter uma porta dupla. Ah, vamos entrar na porta dupla. Se tem lugar de salvar, galera, a gente vai ter um pouco de descanso, né? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. A gente tem que misturar aqui a caixa de fósforo com as outras bodegas. Só que eu ainda não tenho todas as bodegas. Só interagir com isso aqui. Só pra marcar no mapa. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, marca lá no mapa. Picture. Então, vou continuar procurando os outros ingredientes, galera. Os outros ingredientes. Só dá uma salvaradinha aqui. Já... Lindo, né? O macaco grita aqui do lado. Não sei de onde tirou, mano. Levou um susto do demônio aqui. Tá. Então, vamos voltar lá pro elevador, galera. Vamos tentar ir pro sexto andar. Quando chegar lá no elevador, eu volto. Falou! Ah, o segundo... Ah, o segundo a gente já... O segundo não tava dando antes. Agora o segundo tá dando, galera. A gente tentou o segundo naquela hora e não deu. Não é porque a gente já tava no segundo. Aí, cara, era pra gente ir pro primeiro. Não sei. Acho que a gente tava... É, exatamente. Eu lembro desses cachorros. A gente tava no segundo. Então, vamos pro primeiro, galera. Vamos pro primeiro. Vamos pro primeiro, não. Lá, inclusive, vai ter uma espécie de criatura. Só bem me lembrar lá na porta. Que a gente não pode passar por essa criatura ainda. A gente só pode passar por essa criatura mais pra frente. Quando a gente conseguir uma espécie de magia pra poder tirar ela daqui, ó. Que é essa criatura estranha, capirótica, demoníaca aqui. Não quero nem enxergar perto, mas... Não acho que vai me atacar agora. Por quê? Qual a punição? Qual a... Não li a pertence aqui. Peraí aqui. Tem uma coisa aqui. É porque eu vou tirar até aquela aparência, né? Mais estranha. Ele fica aparecendo nos teres do Silent Hill 3. Mas pra perturbar a gente mesmo, né? Porque eu acho que não tem nenhuma outra intenção nele. Aparecendo a perturbar. Então, quando a gente morre... É porque até agora eu não dei game over aqui. Mas quando a gente morre tem um cancer ali, tá ligado? Mas tem um cancer ali, tá ligado? Não sei o que é cancer. Porque eu não lembro o nome dele. Então, eu não sei o que é cancer. É o nome dele agora. Quero nem saber o nome dele agora. Por que eu tô andando? Eu tô achando que o jogo é stealth. Que se eu correr, não vai correr. Aqui, ó. Aqui, ó. O fígado de porco. É fígado de porco? Acho que é. E tem mais uma coisa que a gente pega, tá ligado? Não é só isso, não. Deixa eu pegar aqui o negócio de esculpeito rapidão. Pega, pega, pega. Peguei. Ó, o cancer bugou ali. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Nossa, mas tem mais um monte de porta ali pra gente ver. Vamos ver o que tem naquelas portas. Porque eu lembro que eram três coisas que a gente pegava. Não era só o fígado de porco e o fósforo. Porque na minha cabeça... Eram três coisas. Se a gente não achar mais nada, a gente vai lá mesmo. Tenta assim mesmo. Vamos ver o que acontece. Só que... Ainda falta a emergency staircase ali em cima. Que a gente não vê a porta lá pra ver se tá aberta. Deixa eu ver se tá aberta aqui. A última porta é direita. Essa porta aqui, ó. Tá fechada também. Tá, galera. Então faltou só um ingrediente apenas. Que eu não sei exatamente onde que tá. Vamos montar pro elevador. Galera, peraí. Agora que eu tô lembrando aqui. E tipo... Ah, o que se... Mão, sou um animal, tá ligado? Eu lembrava que tipo assim... Que aquele negócio que livre de química. Era um trem de química que a gente pegava. Pra poder fazer aquela bodega lá do quadro. Aí eu fui e dei uma investigada aqui no inventário. Falei, ah, será que eu peguei sem querer e não vi? Eu peguei o oxidante. É lá naquele armário lá. É... Lá perto do Vincent. Cês lembram, né? Pior que agora tem que... Ah, nossa. Eu fui justamente no andar certinho na picture. Nem vi que andar que eu fui. Acho que foi quinto, né? Não sei, não vi. Eu fui direito no andar. Deixa eu ver aqui. Pior que acho que não é aqui. Não, mas tem que dar uma volta do demônio. Tá ligado? É por aqui? Não, é por aqui. Vamos lá. O problema é que tem aquele estamanduado demônio, né? Que eu não sei o nome deles também. Caraca, velho. Eu tô tão desinformado. Eu sei o nome das criaturas. Eu tô de Silent Hill 2, tá ligado? Lá em Figur tem a... A... Bubble Nurse. Caraca. E tal. Só que de Silent Hill 3, cara... Eu sou a pessoa mais desinformada do planeta em relação ao nome de criaturas. Tá ligado? Até porque eu acho que as criaturas do Silent Hill 3 não tem aquela presença marcante que nem a do... As do 2, tá ligado, por exemplo. Porque elas são reflexos na mente do James e tal. Acho que, tipo assim... Acho que a criatura que mais me marcou aqui no... No SH3, além das enfermeiras, né? Aquelas... Que chegaram mais próximas do design final. É... Foi o Valtiel, que eu achei espetacular, cara. Ele é muito perturbador, sabe? Ele é um... Nossa, cara. O Valtiel é incrível. A gente usa os três negócios aqui, tá, galera? Pra fazer animaçãozinha. Xaninha! Olha aqui, não. É no Silent Hill 1 que aparece a entrada, então. É, então eu tô bem confuso. Olha isso, cara. Parece imagem... Eu acho que são imagens de verdade, né? Foram colocadas aqui. Muito sinistro, tá ligado? É... Bem bizarro. Nossa, cara. Esse jogo é muito bizarro. Esse jogo é muito bom, né, cara? Silent Hill é uma franquia incrível. O que são esses papéis? Bora ler, galera. Porque eu levo a ver pra saúde. A sacerdotisa aceitou o pedido do rei e foi aos portões do vilarejo. Mas quando ela viu o monstro, tentou convencê-lo com palavras ao invés de matá-lo. Ei, você! Cale a boca! Vou te engolir. O monstro não ouviu nenhuma palavra do que a sacerdotisa disse. Mas ela continuou tentando convencer o monstro a desistir. É errado comer pessoas, você sabe? O monstro ficou muito irritado com isso e a atacou, matando-a com um único golpe. Nenhum começo e nenhum fim. Realmente não entendi essa história. Provavelmente algumas páginas que foram rasgadas no meio de um livro. É. Então vamos lá, negareta. Vamos lá. Olha esse barulho, tá ligado? O barulho é perturbado pra caramba. Meu Deus! Sai! Sai! Ah, Vema, que bicho chato, véi. Que bicho chato, véi. Que bicho chato, cara. Nossa! Mas vai tomando banho. É que essa pessoa vai catar. Ah, véi. Sai! Sai! Deixa eu levantar. Não apareceu a cruzinha ali. Eu desativar a cruzinha. Não sei se eu desativar a cruzinha. Vem, eu vou morrer, tá ligado? Não, não, não. Sai. Não, eu não vou morrer. Não, não vou morrer. Entra aqui. A HP da rede tá vermelhinha. Deixa eu usar só um help drink. Aí, nossa. Aham, a porta dá pra entrar aqui, bom. Aqui tem algum cancer? Não. Tá, vamos dar uma averiguada no mapa do decotor. Tô numa sala estendida extra, né? Mas tá bom, o que que é isso aqui? Não, por enfeite do cenário. Tá, é... Pior que tem um kit médico ali, só que tá na outra sala, né? Deixa eu só ver o que tem por aqui. Tem mais uma porta aqui não, nem nada. Ah, não. O que, ó? Tem uma entrada aqui. Não, eu sou cego também, né? Enxerguei o trem, tá ligado. Ai! Nossa, cara! Meu Deus, véi! Sério, eu tô muito envergonhado nesse LTV, cara. Putz, grila, véi. Me desacostumei. Acho que os vídeos ficam mais legais assim, tá ligado. Não sei direito. De ganhos. Comentários aí, beleza. Tá tenso, tá tenso, tá tenso, mas tá da hora, tá da hora. Eu amo, eu amo, eu amo esse jogo. Eu amo, amo. Tá no Kokoro. Ai! Ah, véi! Esse bicho assusta, tá ligado? É um sustinho de leve, porque ele não dá medo, ele só assusta. Porque ele não aparece o nada, tá ligado? Tipo, ele dá um medinho. Aí, beleza. Chega mais uma sala, a meu ver, tranquila. Ah, é isso que eu ia falar, você nunca tinha uma moeda que a gente pegava. Porque eu lembro que lá no, né, numa máquina de refrigerante, a gente coloca a moeda lá. Aí a gente vai e pega uma chave, é uma coisa assim. Faz um bocadinho de tempo que eu zerei, tá ligado? Quando eu comecei a fazer a acelera, a gente acabado de rezerar pra... É aqui mesmo. Nossa. Deixa eu só colocar aqui, cadê a... Não? Como você não pode usar aqui? Que absurdo isso? Tá, é aqui que usa a... Aí, a moeda. Aí sai uma chave, véi, do refrigerante. Ah, não, saiu uma latinha. Será que dentro da latinha tem uma chave, né, no caso? Galera, não procure entender o sentido de Silent Hill, tá ligado? É... O jogo simplesmente não faz sentido. Mas todos amamos essa falta de sentido de Silent Hill, né? Todos amamos. Ok. Vamos ver o que tá escrito aqui. Tem algo escrito na parede. Assim a vida de... Um vira? Ah, tá. Assim a vida de um vira dos ricos. O que era um saco de moedas de prata. É agora o número em um livro. Mas o destino não tem preço. Ah, mas as pessoas sabem disso? Ok, né? Porque essa mesa aqui tá com tanto destaque, tá ligado? Tipo assim, eu sei que foi meio que um incidente, né? Porque que era pra receber destaque era um negócio ali, mas... Como assim, a mesa recebeu destaque é estranho, no caso. Tá. Então, galera, a gente conseguiu mais uma chave. Vamos testar. A gente tem um milhão de portas pra testar essa chave, tá ligado? Então, vamos lá. Tá. O bicho do demônio apareceu aqui. Se a gente virar o corredor aqui, tem uma porta que a gente não viu se abre. Aqui, ó. Essa porta aqui não abre, não. Tá ligado? Agora tem cachorro de fatia aqui também, tá ligado? Cachorro com aquelas tirinhas de negócio, no caso. Tá. Vamos testar a porta contrária. Ela já tá aberta assim mesmo? Não sei o que eu não percebi. Você vai mandar o telefone e toca agora! Ah, galera, mas eu acho que já tá mais tranquilo. Já foi bastante conteúdo pra um vídeo só. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram, é bastante favorito. Que eu já dou bagarai. Um grande abraço. E boiage. Tchau. 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 Amém.